Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e presença aqui em mais um Boas Novas no ar. Hoje a gente tem um grande programa, vamos falar muito sobre a internet, como a internet está presente nas nossas vidas hoje, como isso influencia as nossas vidas. E daqui a pouco eu quero apresentar para você um dos maiores influenciadores digitais cristãos do Brasil. Ele por dia fala, não fala, mas segue ele por dia, ele manda uma notícia. Mais de 2 milhões de pessoas. Então ele tem entre todas as redes que ele controla, mais de 2 milhões e meio de pessoas. Ou seja, é um poder muito grande de conversação, de troca de ideias. E ele usa o humor como uma ferramenta de conversar com as pessoas. Então a gente vai bater um papo sobre... Ele é um conterrâneo meu, de onde ele veio e tudo. E como Deus tem usado ele no mundo virtual e no mundo digital, principalmente nas redes sociais, que é algo... Eu sou apaixonado um pouco por isso. Tem até um projeto, que é o projeto Compartilhar Jesus, para falar sobre... Sobre como a igreja, pastores e pessoas podem usar a internet para influenciar vidas. E ele é um cara que faz isso com excelência. Mas antes de eu falar dele, eu quero falar com você que é semeador da Rede Boas Novas, que sustenta a Rede Boas Novas e nos faz crescer. Eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo jóia, André. Pastor, você também é um influenciador digital ou não? Com certeza, né André? É um cara das mídias e das redes sociais ou não? Só que estou com duas aqui, de duas participações. Uma por e-mail, que o pessoal entra lá pelo site da Boas Novas e preenche lá alguns formulários que nós temos lá, ou de oração, ou de informação, ou para se tornar semeador. A gente recebe via e-mail. E aqui a Yasmin dos Santos, que ela é assistente social, se tornou semeadora da Boas Novas. E também André está pedindo oração pela sua vida profissional. Ela entregou alguns currículos, está precisando de uma porta de emprego. E a Boas Novas investe a oração também na vida do nosso semeador, do nosso telespectador, né? Parabéns aí, Yasmin. E também, via zap, temos o Alexandre lá de São Luís Maranhão, que fica ajudando a gente ali na monitoração do canal, inclusive, né? É legal essa interação aí com o nosso telespectador, não é verdade? A televisão que sempre foi só um canal de ida, né André? Agora também tem muito retorno do nosso telespectador. E aí ele fica ali falando para a gente aí sobre a programação, fica falando aí de repente se o sinal ali está com algum ruído no áudio ou no vídeo, né? Então é muito bom essa interação com o nosso telespectador também. Um abraço ao nosso querido Alexandre. Que Deus abençoe também, tá bom, meu irmão? Obrigado, tá, pastor Ronaldo? Todos os semeadores, um grande abraço para vocês no Brasil inteiro. Continue usando todas as ferramentas para entrar em contato conosco, nos ajudar a cumprir a nossa missão de levar a palavra de Deus pelos meios de comunicação e pela tecnologia. Falando em tecnologia, tem uma história muito futurista que nós criamos para as crianças. É o Missão Arpa. Imagine você, mil anos à frente, numa escavação arqueológica, encontra o resquício de uma arpa cristã. Daí se constrói uma máquina do tempo para voltar para as datas e para o tempo quando essas músicas foram compostas. É isso que o seu filho vai aprender, a história e a letra das músicas da arpa cristã, porque esse é um novo projeto de animação infantil da Rede Boas Novas, Missão Arpa. Veja comigo. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus terei. Com a Grim amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa, em breve, em todas as livrarias cristãs e plataformas digitais de áudio e vídeo para você cantar junto com o seu filho. Os pais vão cantar até mais do que os filhos, porque a gente já conhece todas essas músicas abençoadas. E agora a gente tem que passar esse tesouro também para as próximas gerações. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Olha, é um prazer receber um conterrâneo, um amigo aqui no Boas Novas Novas de hoje. Hoje eu estou falando do Gerson Vasconcelos. Ele é um influenciador digital e é o responsável pelo perfil Gospelmente. Talvez um dos maiores perfis no Facebook, na internet, que usa muito o humor para levar a palavra de Deus. Irmãozão! E aí, cara? Tudo bom? Como nós falamos amazonense... E aí, mano? E aí, maninho? O nosso amazonense é assim... O cara está amazonense. Eu até descobri que ele era amazonense, porque eu seguia o perfil e eu ria, compartilhava algumas coisas e tal. E aí eu vi que um dia tu falou, caramba, o André compartilhou. Eu falei, pô, ele me conhece da onde? Eu falei, vem aqui, tudo bem? Ele tudo, pô, eu sou amazonense. Eu falei, da onde? De Manacapuru. De Manacapuru. Na verdade... Que é o interior, né? É. O interior do Amazonas, no caso. E eu falei, cara, eu sou amazonense. E aí a gente começou a falar de araqui, de peixe, de tudo. Mandou farinha, trocou farinha, né? Que loucura, cara. Pois é, então eu nasci no Amazonas, em Anamã. Anamã. Daí de Anamã, morei em Beruri, Anori, Manacapuru e hoje meus pais são pastores em Janauacá, próximo a Manaus. Janauacá já não conhece. Mas Janauacá é um município ou é uma vila? É uma vila. Ah, ok. Eu nunca morei em Manaus. Uau, cara. Nunca morei em Manaus. E de lá, assim, nasci em Manaus, interior e, querendo ou não, assim, se bem que hoje está bastante desenvolvido, mas quando você... Tu é novo, né, Gesso? Quanto é a tua idade? Vinte e seis. Ah, tá, mais ou menos, vinte e seis anos. Era bem, bem, assim, não se tinha muito desenvolvimento também nas cidades, né, cara? Não, nenhum, principalmente no interior, né? Pra um cara hoje que é influenciador digital e vindo do interior do Amazonas é uma história muito bonita. É, cara, eu acho que, assim, quando você sonha e você corre atrás, você consegue realizar muita coisa. Porque tu sabe que hoje te seguem mais pessoas do que a população de Manaus, Beruri, Anani, todo mundo junto. Isso é um número de seguidores que você conversa diariamente. É muito maluco de pensar isso. Eu acho que é muito legal quando a galera de lá manda mensagem. Nossa, eu te vi pequenininho, tal, na escola. Pra mim é gratificante demais. Porque ninguém imagina, né, que você vai alcançar tantas pessoas. E eu acho que é bem difícil encontrar alguém, assim. Hoje você mora em Fortaleza. Hoje eu moro em Fortaleza. O que que te tirou do interior do Amazonas e te levou pra Fortaleza? Que é uma cidade linda, né? Isso. O Ceará é maravilhoso aquele lugar. Então, um pastor amigo meu foi passar férias lá. E lá no interior onde meu pai é pastor, né? E aí ele percebeu que eu estava à frente do local que eu vivia, né? E falou, eu quero levar esse cara lá pra minha igreja pra liderar os jovens. Uau, cara, que sensacional. E fui lá um mês depois, mandou as passagens, eu fui. Tô lá até hoje. Tu tem irmãos? Nossa, o nome do meu pai é Jacó. Então ele cumpriu, assim, literalmente a Bíblia. Da Bíblia, é promessa mesmo. São 12, são uns 12 irmãos. Todos do mesmo pai e mesma mãe. É um time de futebol e o técnico, né? É, o técnico é o pai. Tem uma reserva de goleiro que não pode mudar muito. 12. Tu é o único que saiu e que mora fora. Todo mundo mora na mão. Isso. Onde é que entrou esse negócio de internet, de rede social? Como é que começou? Geralmente começa por acaso, né, Megão? Isso. Ah, deixa eu fazer um negócio pra dar uma zoada e tudo. Ih, cresceu, e tem muita gente seguindo. Ou tu não, já iniciou com essa pretensão mesmo? Não, eu iniciei escrevendo pra sites. Aí eu gostava muito de escrever. E aí fui convidado pra fazer parte de um site. Lá no Amazonas ainda, internet, eu ia pra baixo da árvore e ficava com o celular assim. Pra tentar conectar, pra mandar e-mail. E aí eu percebi que a galera era muito crítica nos comentários do blog, né? Do nosso site lá. E aí eu, poxa, então vamos fazer algo voltado só pra isso. Eu comecei criticando a idolatria no meio gospel, com muito humor, né? Que eu gostava de fazer piada mesmo. O humor sempre foi a ferramenta-chave de tudo que você fez. Eu sempre usei humor pra atrair. Porque, tipo, você entra no Facebook e você encontra muita notícia ruim. Cara, cheia. Eu, por exemplo, eu vou passando. Vou passando e quando eu vejo uma piada, poxa... Tu para e dá uma rezadinha. É verdade. E aí quando aquela piada tem um fundo de edificante ou então informativo, pra mim, melhor ainda. Então eu usei isso pra atrair as pessoas. Mas começou de maneira, então... Vou fazer pro site isso aqui e depois... Foi. O gospelmente em si. E tu criou ele quando? Tu lembra o dia que tu criou, que tu sentou na frente? Lá vou criar esse perfil. Qual o nome? Gospelmente. Por que gospelmente? Tu lembra dessa ocasião? Eu tava conversando com alguns amigos aí... E aí conversando sobre o meio gospel, cantores, pregadores, estrelismo, idolatria. Aí... Então foi, na verdade, tu conversou com a doutrina forte, né? Meu irmão, calma aí. Eu vou botar doutrina nessa internet de maneira engraçada. Isso. Sensacional, cara. Conversando com um amigo meu, aí eu falei... Aí ele falou assim, nossa, isso é... Aquela diva gospel. Eu falei, não, isso é muito gospelmente. Aí ficou assim, aí a gente... Não, vamos criar algo com o nome gospelmente. Na verdade, começou com gospelmente incorreto. Que era tipo assim, algo... Politicamente incorreto, é o gospelmente incorreto. Algo que ninguém gostava de ouvir. É o humor ácido. Muito. É uma coisa bem ácida, assim. Muito. Hoje bem menos, né? Hoje bem menos. Porque chega muito hater, pra quem não... Mas tu amadurece também, né? Tem uma questão de, poxa, tô batendo muito. Deixa eu edificar mais do que bater, talvez, né? Com certeza. Aí o meu amigo falou, não, isso é muito... Eu falei, isso é muito gospelmente. E aí, cara, vamos criar, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre estrelismo, idolatria. E tentando edificar a galera, né? E aí usamos o humor pra isso e deu muito certo, cara. Falando de humor, eles além de, enfim, postar coisas... Fazem paródias na internet, de músicas que estão aí, hype, que estão bombando. O Nosso Manto Bateu. Esse vídeo já foi visto muito na internet, no Facebook. E esses aqui são os criminosos, eles são os culpados de todo esse sucesso. Dá só uma olhada. O nosso manto bateu O varão da sua vida sou eu Nossa história Deus já escreveu Vou sair, vou escolher esperar O nosso manto bateu O varão da sua vida sou eu O varão da sua vida sou eu Nossa história Deus já escreveu Vou sair, vou escolher esperar Aleluia! Seu seu Adão, você é minha Eva Nosso namoro vai ser manto na terra Já escolhi a igreja que nós vai casar Eita, Jeová! O nosso manto... A frase sensacional é Vou sair do escolher esperar É porque é cheio de referência, né, cara? Que já tá na internet Você viu a coxinha? A coxinha Mulher não gosta de ganhar flores Ela gosta de ganhar coxinha Ela gosta de ganhar comida, né? Flores murcham Comida enche o bucho, cara Fala só, antes de a gente terminar esse bloco Qual o número hoje, assim, das redes sociais Das pessoas que você se conecta? Cara, dois milhões no Facebook Dois milhões de pessoas seguem você no Facebook E cresce a cada dia Cada dia Tanto cresce como também a gente perde Porque tem pessoas que não entendem O que a gente quer passar E aí acaba... E é natural mesmo É isso aí É que nem televisão Uns mudam de canal Outros ficam assistindo a gente Acabam não interpretando bem as coisas, né? E aí, meio milhão 540 mil no Instagram Temos 35 mil no Twitter E agora estamos começando no YouTube Com 30 mil, 32, 33 mil no YouTube Quando vocês iniciaram tudo isso Vamos falar de crescimento digital E acho que é uma coisa que me apaixona Eu tenho um projeto disso e ajudar Um cara que tem 2 milhões e meio de pessoas Seguindo na internet Em algum momento você começou a entender assim Eu tenho que profissionalizar isso Eu tenho que entender como é que funciona Essas ferramentas Não só ficar postando de qualquer hora De qualquer jeito Você começou a estudar E melhorar essa questão de marketing digital Isso Então, começou quando a gente mudou o nome Gosto Filmente Incorreto Para só Gosto Filmente Tinha quantos seguidores aí nessa época? Tinha meio milhão Chegando em um milhão Altamente relevante Isso Aí a galera ficava reclamando Nossa, é incorreto por quê e tal Todo mundo é incorreto no meio gospel e tal E aí foi também a época que eu entrei na faculdade Eu cursei gestão de marketing Sou formado hoje E aí fui juntando o conhecimento Fui inserindo nas páginas E hoje estamos aí crescendo cada vez mais Deixa eu ir para um rápido intervalo No próximo bloco Eu vou perguntar para ele algo que me causa também muita curiosidade no que eu vejo Eu acompanho o Gerson Agora com mais intimidade E com mais proximidade há um mês, dois meses Que a gente mantém contato Uma amizade virtual Que agora eu estou conhecendo ele aqui fisicamente Aqui na Boas Novas hoje no programa Mas ele tem algo que eu acho sensacional Que eu vi em poucos perfis Ou pessoas que fazem trabalho digital Ele consegue muito A palavra que a gente usa às vezes é conversão Não é uma conversão espiritual Mas ele consegue converter, por exemplo Seguidores da mídia social e virtual da internet Para pessoas em trabalhos físicos e reais Ou seja, ele faz evangelismo e evento Onde ele usa a internet E ele atrai o público que ele tem na internet Para uma situação física Para um encontro real De evangelismo, de igreja E isso é algo sensacional de se fazer Que acho que todas as igrejas devem entender como é que faz isso Porque querendo ou não A internet está aí e vai dominar Mesmo a maneira de como a gente se comunica E como é que a gente atrai pessoas Do mundo virtual para o mundo real É disso que eu vou falar no próximo bloco Eu volto já já Estou de volta com o Gerson Que é um dos maiores influenciadores digitais Que são do Brasil Tem o perfil GospelMente E vários outros trabalhos no mundo digital Quantas horas tu passa por dia? Tu usa mais celular hoje Computador se usa muito e tudo Mas você é só celular Quase Sabe quantas horas por dia Tu fica grudado nisso aqui? Hoje bem menos do que antes Porque a gente acaba Hoje eu durmo Isso Tipo assim Na internet você tem que saber o horário De publicar as coisas Não é toda hora Não é qualquer horário Então hoje Hoje como eu consegui pegar O macete como dizem Eu tenho meu trabalho Que eu sou socio-administrativo Ainda não vivo só de internet Mas assim Eu acho que o mais Cinco horas por dia Eu passo no celular Criando Interagindo Que eu interajo muito com a galera Eu ia falar Dois milhões e meio de seguidores Não dá nem pra interagir tanto Embora você consegue Mas como é que responde Tanto mensagem, e-mail, inbox Não dá conta Às vezes você tem que automatizar Eu falo Gente Eu sou só uma pessoa Dois milhões e meio Lembrando que Dois milhões e meio São de seguidores Mas quando você publica água O cara compartilha e tudo O alcance é sempre Cinco, quatro milhões Isso É gigantesco Desse tamanho Desse tamanho Principalmente quando é As paródias no caso Crescem demais Porque a galera tanto gosta Como também critica E isso a gente usa Pra atrair Ah claro Acho que Uma coisa que eu falo pessoal Uma das maneiras de criar E ganhar visualização E aumentar A sua presença digital É quando você Publica algo que está em alta Isso Então é uma música Por exemplo Eu acho que Cristiano e Senhora Lobo Despacito Botou Aí um cara Mencionou ele Os vídeos dele tem tipo Seis, sete mil Aí esse tem quase dois milhões Porque está em alta Isso é muito interessante Agora Pra mim Assim Caminho das pedras Que é uma coisa Que poucos conseguem fazer E eu estou te estudando A gente conversa muito Sobre isso Como é que eu uso A minha audiência digital Para atrair eles Para o mundo real Ou seja Uma igreja Um pastor Que está começando A fazer um trabalho Em um posicionamento digital Ele quer que as pessoas Venham para a igreja Com certeza No fim das contas A gente quer pessoas Na igreja E contato direto Como é que tu começou O projeto O que tu tem aprendido Quais são os desafios De trazer pessoas Do mundo virtual Para o mundo real Cara Primeiramente é que A gente não pode Nunca ser inacessível Quanto mais acessível Você for melhor Então A pessoa que eu sou Na internet Eu sou Fora dela Se a pessoa Me manda mensagem Por que que eu não Vou responder Por que que eu não Vou ter uma interação Com ela Eu acho isso Isso não tem nada a ver Se eu quero ser Estrelinha Não sou isso Então eu comecei Da seguinte forma A galera pedia Faz um grupo Da página No whatsapp Então o whatsapp É uma rede social Diferente Você tem mais contato Você consegue Ser mais íntimo E aí fomos criando grupos Eu chamei uma galera Que mandava mensagem Conversava bastante comigo De cada estado do Brasil E aí eu criei Um grupo em cada estado Legal Interessante Do Brasil Ou seja Pega Vamos para uma rede social Que você tem mais contato Direto Então tenha esse pessoal Mas vê quem são os maiores Que participam Entra nesse grupo E traz eles para mais próximo Isso mesmo Aí criamos os grupos E aí eu fui incentivando Façam encontros Mensais Vão na igreja do outro Visitando Vão fazer ação social E hoje em dia A galera de São Paulo Viaja junto já Para fazer evangelismo Em outros locais Vão visitar asilos Orfanatos E dentro desses eventos Tu faz muito isso Eu lembro Eu vi Tu fez um mês atrás O evangelismo na praia Se eu não me engano Isso Qual foi um evento Que falou Caramba Dá certo isso aqui Tu juntou quantas pessoas Que te assustou até Assim na vida real Cara A gente foi para Mostra Oronio Grande do Norte A gente viajou para lá Fui convidado Por seguidores de lá Pelo grupo de seguidores lá A gente chegou lá Para um evangelismo No sábado à tarde Eu acho Muitas pessoas 60 pessoas Qual é a igreja Que junta 60 jovens hoje No sol Para fazer evangelismo Sensacional Amigo Isso E fora do teu estado Tu foi para outro estado Para poder encontrar Isso Galera do interior Mesmo no Rio Grande do Norte Um grupo de crianças Lá para ajudar E assim eu vi Caramba As pessoas que chegavam Com a gente Né E Numa atitude simples Mas que não está Tanto em evidência A galera via assim Deus é a nossa vida Amém E se aproximava E eu Olhei assim Eu falei Caramba É isso que eu quero Incentivar cada vez mais E começou pequeno Você já juntou 80 Até mais 200 Eu vi em outros evangelismos E coisas maiores Sim, sim Mas começa sempre pequeno Começa sempre pequeno Que é uma coisa que a gente Também fala Ah, poxa Eu fiz Veio 4, 5 pessoas Não vou fazer mais Veio alguém Começa sempre pequeno Começa sempre pequeno Sempre eu costumo Valorizar Ou então Dar mais atenção As pessoas que Que eu vejo Que querem estar Com a gente Por exemplo Daqueles 60 ali 5 pessoas Elas querem Todo final de semana Vamos fazer um evangelismo Todo final de semana Querem fazer isso Então eu invisto nelas Eu dou atenção Para, converso com elas E aí Vamos fazer Quando? Quando é que vocês querem fazer? Jesus tinha uma dessa Existia a multidão Existiam os 12 discípulos Existiam os 3 Que eram os mais íntimos Então você vai ter que descobrir Em todo mundo Que você comunica na internet Quem é a multidão Quem é os 12 E quem são os mais íntimos Então é daí que você faz O crescimento Que talvez hoje A gente vê como igreja E acho que a internet A internet é uma das melhores maneiras Da gente compartilhar E falar de Jesus hoje Eu acho que hoje é a melhor Porque lá Vai onde você não consegue Fisicamente ir E trazer A galera da internet Para o físico Para mim é tudo E é o grande desafio Que a gente tem Até como igreja hoje Com certeza Quem nunca conhece igreja Para dentro da igreja Para sentir a experiência Para aceitar Jesus E continuar com a gente Irmãozão Deus te abençoe Então Foi um prazer Um abraço Um abraço para o nosso Amazonas Manda um abraço Para o teu Amazonas aí Um abraço ao Amazonas Amo vocês Eu sei que a Boas Nova Vai lá bomba né Direto Boas Novas Vamos em Manaus Galera Parentada Como a gente fala Em Manaus Um abraço para vocês E acompanhem Goste sua mente Rapidamente Nome dos 12 Dos 12 irmãos Claro né Gente Jane Jane Lani Gerlúcio Jeane Gerson Geile Geis Ilani Matheus Genésio Matheus Um abraço gente Valeu Deixa a benção aí Você toda na tua casa Tá Obrigado pela sua audiência Deixa a benção E até a próxima Boas Novas No ar Tchau Tchau